Olha eu aqui de novo galera, Manelzinho da Corte ao vivo, ao vivo E agora de carro novo, viu? Vendi o carro velho e comprei o carro novo, meu patrão Vá, 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 vá Olha eu vendei o carro velho e comprei o carro novo A mulherada tá comigo de novo Vendi o carro velho e comprei o carro novo Olha a gatinha tá na minha de novo Vendi o carro velho e comprei o carro novo A mulherada tá comigo de novo Vendi o carro velho e comprei o carro novo Olha a novinha tá na minha de novo Quando eu tinha o carro velho ninguém me queria Passava tanta raiva era uma agonia Me via empurrando, veja que situação Comprei o carro novo e a mulherada tá na mão Vendi o carro velho e comprei o carro novo Olha a gatinha tá na minha de novo Vendi o carro velho e comprei o carro novo A mulherada tá comigo de novo Bota pra descer meu patrão, é de produção e evento Olha o novo sucesso, Manelzinho da Corte ao vivo Vai, 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 vai Carro 12 é bom demais, não levo na oficina É só encostar no post e colocar a gasolina Covido as novinha para cair na balada Eu saio na sexta-feira e só volto de madrugada Vendi o carro velho e comprei o carro novo A mulherada tá comigo de novo Vendi o carro velho e comprei o carro novo A mulherada tá na minha de novo Vendi o carro velho e comprei o carro novo Olha a gatinha tá comigo de novo Vendi o carro velho e comprei o carro novo O Manelzinho tá na mídia de novo Vai, meu patrão! Carro novo é bom demais, não levo na oficina É só encostar no poste e colocar a gasolina Convido as gatinhas para sair na balada Sai na sexta-feira e só volta de madrugada Vendi um carro velho e comprei um carro novo A mulherada tá comigo de novo Vendi um carro velho e comprei um carro novo Olha as gatinhas tá na minha de novo Vendi um carro velho e comprei um carro novo A mulherada tá comigo de novo Vendi um carro velho e comprei um carro novo Olha as gatinhas tá comigo de novo Olha aí, Carlos Sabino, você fez? E o Mandelzinho canta pra galera, meu patrão Vendi um carro velho e comprei um carro novo É, vai, 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 vai Vendi um carro velho e comprei um carro novo